Oi, oi meu povo, eu já tô aqui com aquele friozinho na barriga, sabe por quê? Hoje é dia de estreia, o primeiro podcast da rádio Teresina FM, o Conta Tudo, um projeto que eu fiz pensando em vocês, onde a gente vai reunir personalidades, digitais influências, pra gente saber um pouquinho aquele algo a mais deles. E comigo hoje aqui, quem vai ajudar a conduzir essa entrevista é a Lília Oliveira. Tudo bom, Lília? Tudo bem, Bruna? Obrigada pela oportunidade de me chamar pra participar desse podcast, né? Desse projeto lindo, eu tô muito feliz de estar aqui com você, compartilhando esse momento o nosso primeiro podcast e eu desejo somente sucesso pra gente, né? Ai, sucesso, eu acho que a gente vai abrir ele assim com o pé direito, porque a nossa entrevistada de hoje é muito maravilhosa, gente. Muito maravilhosa, eu conheci ela, eu já fiquei encantada, sabe quem é? Amiga. A nossa cajuína. Tudo bom, gente? Amiga, eu fui engasgar comendo tudo isso aqui. Você não, amiga, tá maluca? Eu tô aqui devorando isso aqui, gata. Meninas, quer dizer que hoje é o primeiro dia do podcast. Isso, a nossa história. Conta tudo. Conta tudo, você vai contar tudo pra gente. Vocês me colocaram nessa armadilha. Não. Não, que isso. Que isso, Xerri? Não foi com a nossa atenção, Bruna, não. Não, nada de armadilha. Vamos começar brindando aqui, né? Saúde, meu amor. Cadê seu copo, Lilian? Não, a Xerri já bebeu muito ontem, né? Ah, não pode. Agora a gente pode, santeio. Hoje vou ficar só com vocês. Vou beber aqui um pouquinho, viu? Lá em casa é um dia sim, um dia não. Um dia sim, um dia não. Tem que escolher um dia sim, um dia não. Ela escolhe todo dia aí. Tem que escolher essas batalhas. Eu tô lutando todas. Já bebeu ontem, não dá mais não, né, Lilian? A Gisele, que é atriz, ex-BBB. Seja bem-vinda, Gisele. Nosso primeiro podcast. Eu tenho certeza que a gente vai começar assim, com o pé direito, né? Com essa entrevista assim, bem descontraída. É uma coisa que eu acho engraçada, que todo mundo me chama de ex-BBB, mas eu continuo sendo BBB. BBB, né? Porque todo mundo me vê como BBB, né? Sim. Então, ex-BBB é engraçado, fio. Ex, não, eu sou BBB, ainda que as pessoas aqui do Brasil lembram, né? Dessa participação tão polêmica e tão intensa que foi a primeira piauiense num reality show, assim, único, né, cara? Que todo mundo tava, assim, apreensivo, pensando que você ia ser a vencedora. Pois é. Já que a gente tá falando de BBB, vamos falar dessa injustiça pra mim. Sim, também acho que foi muito pouco, né, Gisele? Muito. Foi um empate, né? Por 1% eu perdi, né? 1%? 1%, é. Acho que nunca teve, né? No BBB, algo assim de 1%. Cara, dizem que empate não existe em reality show, né? Mas aconteceu com o meu, aí vai perguntar, eu não entendo, né? Eu tô tranquila, assim, eu não gosto dessa polêmica, o Big Brother foi algo bem legal pra mim, assim, visibilidade eu tive muito, então com isso eu fiz a minha carreira, né? Assim, se eu tenho que mostrar algum serviço, algum trabalho, eu tenho que mostrar no meu cotidiano, no meu trabalho e nas minhas aventuras. Lá no BBB você foi você mesmo de verdade, a Gisele? Cara, eu fui minha Gisele com 22 anos, eu não fui uma Gisele, eu não tinha como fazer estratégia, eu queria ficar famosa pra fazer meu trabalho de atriz. Então, qual é a maneira que eu tinha? Fazer um reality show, me inscrever. Eu me inscrevi na França em 2006, né? E aí, era em The Mall, de 2006, chama Ilha da Tentação, foi o meu primeiro trabalho como atriz, onde era casais, né? Era o, tipo assim, é o canal francês, o maior, tipo, imagina, a Globo, da França às 21 horas. Então, eu fiquei muito famosa, fiquei até o final e eu tinha que separar um casal específico e eu era como atriz e eu tinha que ficar até o final. Então, assim, é pra ir pra onde? Pra ir pro México, tô dentro, é pra ganhar tanto. Aí eu fui e eu tenho esse contrato até hoje, de 2006, como atriz e não sou muito, não tenho orgulho de ter feito esse trabalho, mas foi um trabalho que me deu visibilidade e eu cheguei pra, em The Mall do Brasil, fazendo isso lá fora. Então, acho que isso ajudou a eu entrar no Big Brother, né? Que eu mandei meu material de lá. O portfólio, né? É, eu acho que, assim, nunca nenhum participante piauiense fez, né? Eu morava fora. Então, assim, depois de não sei quantos anos a Elana entrou, então, assim, eu acho que a gente tinha que ter mais piauiense lá. Porque os piauiense são muito guerreiros, divertidos, né? Eu acho que tinha que ter mais gente, porque tem muita gente de Fortaleza, Maranhão, mas a gente só teve dois até agora. E olha, já estamos indo pro qual? A gente já tá indo pro vinte e quanto, gente? Vinte e quatro, sei lá. Vinte e quatro, né? É vinte e quatro, ó. Vinte e quatro anos, só teve dois. É muito pouco. E, tipo assim, a gente tem que ter mais piauiense, acho. E o seu foi de primeira? Tu mandou teu portfólio de lá e já foi de primeira? Cara, foi louco. Foi louco, porque quando eu mandei, eu mandei... Foi muito engraçado, né? Eu falava assim, eu tenho uma carinha de anjo, mas de anjo eu não tenho nada. E começava a rebolar, botar todos os atributos pra fora. Era bunda, era peita. Aí dançava, uhul, pra entrar. Ah, eu faço tudo, eu quero entrar nessa porra. Aí eu consegui entrar, foi muito bom, consegui entrar. Era eu mesma. Tipo assim, tem muitas pessoas que... Eu sou uma pessoa, na vida, muito tímida. Eu sou muito tímida. Mas, assim, quando eu conheço a pessoa, tipo assim, eu fodo tudo. Eu me entrego total. Tanto pra homem como pra uma amiga. Mas pra pessoa chegar até mim, eu sou muito tímida, sabe? Eu tenho medo de falar alguma coisa que não é legal. Então, assim, o Big Brother me ajudou a ser essa pessoa... Tipo, eu cresci muito rápido com o Big Brother. Eu tinha com 22 anos, então eu aprendia muita coisa pra depois eu estar conquistando agora. Tipo assim, foi... Tipo, o Big Brother me deu 10 anos de vida, assim. Sabe? Porque foi muito louco, cara. Muito louco, é. Assim, 1%, né, lá, a diferença... Você acha que teve ali alguma enrolada da Globo? Enrolada eu não sei, cara. Eu não sei, porque eu não tava lá na produção, dentro. Não sei se tiver... Não sei. As pessoas falam que quando votava, não dava certo, né? E que essa história de empate... Agora, se teve enrolada, eu não sei. Ninguém mandou uma nota de declaração. Só sei que isso é um fantasma que vai pra minha vida toda. Porque todas as entrevistas que eu vou, as pessoas perguntam. Só que eu não posso responder, porque eu não sei, né? Então, eu tô bem assim, tô feliz assim. Talvez se eu tivesse ganho esse dinheiro todo, eu já tinha gastado tudo, eu dado pra prima, pra irmão, que todo dia pedia dinheiro já. Já nem ganha, já pedia todo dia dinheiro. Então, acho que eu nem ia saber usufruir, como eu sei agora. É aquela história. Tudo tem sua hora certa, né? Tudo tem sua hora certa, né? E aí, talvez, aquele momento ali, não foi o seu. Gisele, a gente tá falando do BBB agora, mas vamos voltar um pouquinho. Falar um pouco sobre as suas origens, infâncias. Você é de Terezinha, Piauí. Sou da Vermelha, da Vermelha. Mas já morou em Timão também. Eu moro em Timão. Eu lembro que quando era mais nova, a gente que mora, porque eu sou de Timão. Olha aí, aliás. Nascido em Terezinha, mas moro em Timão. Costumava ter uma pequena rivalidade, porque a gente falava, não, a Gisele é de Timão. Não, a Gisele é de Terezinha, a Gisele é de Timão. Mas conta pra gente, você morou um tempo em Timão? Na verdade, é o seguinte, meu pai, que era de Timão, e minha mãe casou com meu pai, eles eram de Timão. A gente morava na Linha do Tem, lá no finalzinho do Pacaxias, a gente morava ali. E aí, eu fiquei minha infância toda ali, cinco anos, seis anos. Aí depois, toda minha infância também era vermelha, porque minha avó é da Vermelha, meu x da Vermelha, todo mundo é da Vermelha, é do mercado da Vermelha. Até hoje, minha avó trabalha lá. Então, eu sempre tive, final de semana tá na Vermelha, na semana tá em Timão, ou tão na... E era assim minha vida, era assim minha vida. Eu sempre fui assim, estudei um período em Timão, no Motessori. Tu lembra do Motessori? Não. Porque acabou agora. E depois, estudei no Sinop, quando eu tive uma bolsa, que minha mãe conseguiu uma bolsa pra mim. Então, a minha vida sempre foi entre os dois. Então, a gente comprou nossa casa também em Timão, que é mais barato. E a gente gosta de Timão. Eu, assim, sinceramente, eu amo Terezinha, eu gosto de estar aqui e tal. Mas eu gosto muito de Timão, porque eu me sinto mais tranquila, porque eu vou pros riachos, eu faço pedalada. Então, assim, pra mim, a minha infância foi mais ali, sabe, tipo cinco anos. Então, eu tenho mais essa coisa, assim, da natureza lá. E Gisele, tu sempre gostou dessa carreira artística? Sempre tava, assim, na tua veia. Eu quero ser artista? Na verdade, não. Eu sempre soube que eu ia pra esse lado, porque quando eu era pequena, meu pai, ele era alcolatra, sabe? Então, eu não tinha como... Minha mãe não tinha como sustentar quatro filhos e tal, uma família muito humilde. Às vezes, eu brincava com o vizinho pra comer, na hora do alimento do vizinho, na hora do almoço, pra brincar com o vizinho, pra almoçar com eles. Então, assim, eu tive uma vida muito difícil. Então, tinha momentos que minha mãe não poderia cuidar dos filhos dela. Então, a gente ia pra uma escola aqui no centro, onde a gente aprendia dança e tal. E a gente ficava lá, porque a minha mãe era professora, tipo uma creche. E foi lá que eu comecei a dançar, a gostar disso. Aí, quando eu começava, nos sinais do ano, dançando, fazendo espetáculo, aí eu vi o quanto eu era amada. As pessoas diziam, meu Deus, essa menina tem talento. Aí eu falei, é isso que eu quero. Aí eu queria fazer musical. Foi assim que surgiu aquele gostinho pela arte. Filha, eu quero ser artista. Tem várias fotos minhas aí na internet, eu pequenininha. E quais foram os seus primeiros trabalhos? Cara, o meu primeiro trabalho, eu considero quando eu era já pequena. Eu tinha 12 anos, eu fiz uma festa do Cupido lá em Timor. Eu ganhava 5 reais. Eu pedia pros caras pagarem 5 reais pra entrar na festa. Aí eu dizia que eu tava rica. No final eu tinha que pagar o cantorzinho que eu ia buscar lá, não sei aonde, de bicicleta. Eu organizava festa, fazia bingo, fazia tudo isso aí, eu já começava a fazer empresária. Empresária, eu fazia isso com 12 anos. Eu tinha um grupo de dança que eu dançava, alô, galera de cowboy, fazia um monte de coisa assim. Fazia aquelas músicas do Leonardo, do Precidência, eu ia dançar nas escolinhas, ganhava 5 reais pra fazer. Eu sempre gostei disso. Participava de concursos onde tu ganhava só biquinho, aí mostrava a minha bunda, eu ficava morrendo de vergonha. Eu sempre tive muita vergonha da minha bunda. Sempre fui complexada com o meu bumbum, não sei porquê. E aí eu sempre gostei disso, eu sempre tive essa coisinha aí. Eu gosto de criar pra caralho, eu crio projetos. Eu gosto de criar, eu gosto de saber um pouco de tudo. Eu não gosto só dos holofotes, assim, às vezes eu fico com crise de pânico, às vezes vem um monte de gente e eu fico assim com pânico. Eu gosto também de estar atrás, assim, eu gosto de criar, fazer um programa de TV, fazer projetos. Eu crio muito, eu já criei vários projetos na Europa também. Eu gosto disso. Vamos falar dos seus projetos também na Europa, como foi que começou aí, você fez vários filmes também na Europa. Como é que foi sua carreira, como é que tá sendo sua carreira na Europa? Depois do Big Brother, né? Isso, depois do BBB. Eu saí do Big Brother, eu saí em 2008, vocês lembram, né? 2008 foi a primeira, eu participei. Aí quando eu saí, eu fiquei 2008, 2009 e tinha muito preconceito por ser nordestina, o sotaque forte, bonita, mas o personagem não dá sotaque forte. Eu fiquei puta com essa porra de sotaque forte. Porque sotaque a gente muda pra um personagem. Se eu tiver que falar um sotaque francês pro personagem, eu vou falar. Então, assim, eu peguei o dinheiro todo da Playboy, me mandei de novo pra França, já falava um pouco francês. Me dediquei ao francês perfeitamente pra poder atuar na língua francesa. E estudei no Cours Florent, que é um dos melhores cursos de cinema, de teatro e de atriz que tem na Europa, na França. É um dos melhores, tipo o Catarino de Nove, Gerardo Bardi. Eu só, como diz aqui em português, né? Os pica da galáxia. A menina, ela fala tão bonitinho, acho tão bonitinho. E foi fácil aprender a língua? Não foi fácil porque nada é fácil, amiga. Todo dia, tudo é difícil. Até falar o português é difícil, escrever o português é difícil. Todo dia é dedicar, dedicar. É vamos, porque você tá num lugar, você quer fazer isso, não sabe falar bem a língua. Você quer falar de alguma coisa que você não conhece, não tem conteúdo. Então, assim, você tem que ir na marra. Tudo que eu pegava, meus primeiros salários eram pra pagar. Pagar o curso, pagar isso. Eu investi tudo em mim, tudo. E até hoje eu faço. Eu tava aqui fazendo um programa de TV na TV Antena 10, fazendo uns programas de TV. O meu português tava ruim. Pegava quase metade do salário que eu ganhava e pagava pra fazer curso. Uma professora? Uma professora, não de vocal, mas é tipo ainda mais que é isso. Que a gente trabalhava o mental, a coisa toda. Tipo coach? Não, não é coach. Eu esqueci o nome, que ele me ensinava várias coisas pra apresentar um programa bem. Tá segura comigo. Oratória? Oratória. Oratória. Arrasou, arrasou. Oratória. Isso me ajudou muito. Todo dia eu faço, eu faço meus exercícios. Eu falo várias, travo as línguas. Eu fico ouvindo o tempo todo o português. Então, assim, eu gastei quase meu dinheiro de três meses de trabalho com oratório. Mas valeu a pena, porque cada vez eu cresci mais. Então é importante. Não rolou nem uma permutazinha, um arroba. Não, não, não. Não com esse tipo de trabalho não rola, não. Não, aí paga mesmo. É, tem que pagar. Eu quero investir no meu trabalho. É, exatamente isso. Eu acho isso bacana, Gisele. Tu tem uma produtora também, né? Também. Produtora. Tá fazendo... Por que que eu tenho uma produtora? Porque eu acho legal a gente falar das coisas que a gente tem, que as pessoas não dão valor. Cara, tem uma coisa que eu tenho raiva, vou dizer aqui, fala tudo, posso? Pode, conta tudo. Eu tenho raiva, muita raiva, às vezes. Assim, não é nem raiva porque eu não guardo raiva em mim, mas às vezes eu fico muito triste. Às vezes os piauienses, a gente dá terra, não ajuda, a gente não se ajuda. Sabe? A gente não dá a mão pro outro, a gente não gosta quando o outro tá ganhando, tá vencendo. Cara, a gente tinha que se unir mais, pô. A gente tem que se unir mais, sabia? Os artistas assim, geralmente. É, nem os artistas em geral, não sei os outros. Porque talvez se eu vou aqui pro nacional, vai ter artista que vai me ajudar. Mas eu falo, aqui no Piauí, o nosso piauiense, a gente tem que se dar mais a mão pro outro. Ajudar, pô, eu tô começando agora, vou te ajudar aí, vamos lá. Tipo assim, ninguém nunca me ajudou em nada, pô. Eu fui pra fora, eu tive que ir pra fora. Então assim, é... Vai poder ser valorizada, né? E tipo assim, você vai fazer uma coisa, isso é crítica. Porque a gente, porra, aqui, eu tô falando aqui. Gente, pelo amor de Deus, crítica é bom. Mas vamos também apoiar, vamos exaltar o nosso... Então, por isso que eu fiz a minha produção de Gisele Soares Filme. Porque eu quero falar das quebradeiras de coco babassu, dessas mulheres que a gente não valoriza muito. Vou fazer um filme, uma ficção, que vai pra Câneis, que vai pra Berlitz. Você já passou? Vai pra lá, já, já. Na França, eu vi esse filme. Como foi? Conta aí pra gente. Cara, passa rapidinho. Meu Deus, já passou o tapete aí, já. Aí fica chama e quando você vê, já acabou. Meu Deus, é muito rápido. Foi uma sensação muito legal, mas eu fiz isso. Um filme que eu fiz, mas não foi uma coisa... A primeira vez não foi uma coisa que eu gostei muito. Porque parecia que eu queria provar algo, sabe? Tipo, ah, eu cheguei, tô bem. Não, não foi uma coisa gostosa a primeira vez que eu fui no Tapete Vermelho de Câneis, né? Agora, já na segunda foi, porque eu fui pra um filme meu. Um filme meu que tava lá, que as pessoas iam ver, falaram o meu nome. Então, eu fui com um conteúdo, eu fui com um filme que eu fiz. Na primeira vez foi mais pra aparecer, pra dizer, ó, cheguei onde eu estou. Foi mais pra provar algo. Coisa que eu não faço mais hoje pra ninguém. Pra provar algo pra ninguém, eu provo pra mim, sabe? É muito melhor provar pra você. Ah, eu fiz isso porque... Pô, eu queria fazer um livro, consegui. Eu fiz pra... Sabe? E ao mesmo tempo, eu tô dividindo com as pessoas. Mas não provar. Ah, eu vou provar que eu vou ser a melhor. Não. Esse lance de provar, ser melhor em algo, acontece, assim, muito com pessoas... Por exemplo, você saiu do BBB, né? E a gente vê que até hoje, pessoas que saem do BBB sofrem muito preconceito. As pessoas parecem que não acreditam nela, não acreditam no talento das pessoas. Então, tudo, qualquer trabalho que essas pessoas fazem, é menosprezado. Eu não sinto muito isso. Eu não sinto muito isso no meu trabalho. Porque eu acho que já tem imagens demais, já tem provas demais que você faz o que eu gosto. Então, assim... Mas no começo, sim. Quando você faz o programa e que você quer fazer alguma coisa e que talvez não tenha algo no disserto. Sim, você é. No começo, eu fui, porque eu tinha um sotaque. Mas não pelo meu talento, assim. Pude até não ter acertado o teste, mandado o BBB, que eu já mandei ruim no teste também, tá? Eu já errei teste. É a nossa vida. Já, normal. Isso é ótimo. Adoro quando tudo dá errado, que aí que eu vou fazer melhor. Então, já me senti no começo da minha carreira. Agora, não. Agora, eu consegui batalhar pra que isso mudasse. É uma questão de tempo. Eu queria provar mais, assim, pra tua família, pro pessoal do Piauí. Eu consegui. Eu estou aqui. Não, pra todo mundo. Pra todo mundo, no geral. Menos pra mim. Menos pra você. Menos pra mim. Aí, tu não ficava com aquele sentimento de que... Não, eu chorava depois. Ia pra casa e chorava. Como se... Porque você estava fazendo de tudo pros outros. Não, mas não pra você. É, eu não me sentia feliz. Agora, não. Pô, eu falei... Cara, eu estou aqui no Salip com o meu livro. As pessoas estão querendo comprar, estão curtindo e tal. Eu faço isso com amor. Não é nem pra ela grana. Que tudo aí eu investi também, entendeu? É tipo, é amor mesmo agora no que eu faço. Eu escolho meus projetos. Já que a gente tá falando sobre o livro, né? O livro Bonju. Bonju. Como fazer uma carreira de sucesso fora do Brasil. Olha que foto linda, gente. Olha. Esse cara que fez essa foto é um dos maiores fotógrafos do mundo. Ele só fotógrafo é Angelina Jolie, Catarina Zeta-Jones. Ela pode, viu, gente? É. A mulher é uma estrela hoje. Eva Mendes. Tudo pra Vogue, Bazar. E ele tava em Paris uma vez. Aí vi eu no filme, achou eu muito exótica. Ele faz muito Adriana Lima também, Gisele Binti. E aí ele quis me fotografar uma coisa só de brasileiras, né? Tipo, Adriana Lima, tinha várias outras. Alessandra Ambrose. Aí eu fiz essa foto em Montmartre. Montmartre, que é aquela igreja lá de Montmartre. E aí tem lá o Vanson Pétese. Ele é maravilhoso. Aí você convidou o ex-apresentador do BBB, o Pedro Bial. Convidei o Pedro Bial, meu ex. Ex-apresentador. Você que tá falando. Você que tá falando. Você volta tudo, meu ex. Inclusive, a gente quer saber... Foi um jogo de palavras que eu fiz sim. Eu acho que eu vim. Bebeu aí um pouquinho. Convidou ele pra fazer parte. Na verdade, a ideia foi da minha mãe. Em relação a isso, a pedir as coisas pras pessoas, eu tenho muita vergonha. Tipo assim, ah, eu quero pedir... Eu tenho vergonha de pedir pro Pedro Bial, algo assim. Mas ele fez parte da minha história. Ele fez parte da minha carreira artística. Ele me chamou... O apelido onde a gente... Eu fui cajuína, né? Que fez com que a nossa cajuína fosse conhecida. Né? Então, eu morava na Europa, eu não sabia o que era cajuína, gente. Quando eu cheguei, eu falei... Por que que tá me chamando de fruta? Fruta, caju, cajuína. O que que é isso? Eu tava dentro do Big Brother, eu não sabia. Pra você ver como eu não tinha... Tipo assim, morei fora, não tinha cultura pra isso. Né? Eu não estudei, eu trabalhei com 14 anos. Então, minha mãe é muito inteligente. Mas eu queria trabalhar, ajudar a minha família. Sempre tive essa coisa de trabalhar, trabalhar muito. E aí, minha mãe falou... Manda uma mensagem pra ele, pede pra ele. A Alcione Maria também que escreveu esse livro comigo. A Alcione Maria me ajudou. Ela fez a biografia em primeira pessoa, né? Ela se botou dentro de mim, não sei como é que ela fez. Ela foi uma fantasma aí e escreveu como se fosse eu. E aí, um espírito, sei lá. E ela mandou bem. E ela é maravilhosa. E aí, cara, a gente mandou uma mensagem. E ele aceitou e mandou a orelha do livro. Eu fiquei muito orgulhosa e muito feliz. Ai, que bacana. E o livro fala sobre o quê, gente? Cara, esse livro fala... O livro Bonju, Como Fazer a Carreira de Sucesso. Fala de uma menina que não teve nenhuma possibilidade... De ter qualquer tipo de apoio... Sei lá, de qualquer pessoa. Chegou num lugar sem dinheiro. Chegou na Suíça, né? Quando eu trabalhei com uma empregada doméstica. Sem dinheiro, sem falar língua. No frio do caramba, assim. Com as roupinhas coloridas que eu tinha. Tô ainda toda queimadura, que machucada. Porque eu era empregada doméstica. Eu me machucava muito. Era desastrada. Então, limpava uma casa de três andares. De oito horas da manhã a oito horas da noite. Então, tudo isso foi bem militar. Eu tinha uns 20 anos, né? Eu fui com... Em 2003... Novinha. Em 2003 eu fui... Tu se jogou, né? Eu me joguei. Eu me joguei. Não tem medo não, né? Cara, eu não tive medo. Porque, às vezes, é necessidade mesmo. A necessidade faz com que você não tenha medo. Sabe? A necessidade de você não... Tem certas coisas que você precisa. Você, pô, tem que ir. Agora, assim. Você faz uma coisa bonita, assim. A gente tem que quebrar vários preconceitos ainda. Que existem muito. Não é porque uma garota... Que é pobre. Família humilde e tal. Vai pra Europa se prostituir. Tem muita gente que vai pra lá trabalhar normal. Ser empregada. Cuidar de criança. Tem outras que faz. Eu não tenho nada contra. Cada um faz o que... Né? O que elas... Ele achar... Ele achar... Ele convém. Ele convém. Mas é muito, assim... Pesado julgar uma pessoa. Ou dizer algo que você não sabe da história. Então, assim. Graças a Deus. Eu nunca tive problema com isso. Tipo... A pessoa pode dizer que eu sou louca. Não sei o que. Eu sei o que eu sou. Então, eu não tenho muito esse... Hoje, com a minha idade, eu tenho muita segurança de mim, assim. Falando nessa questão, assim, de prostituição. Alguém já recebeu um convite, assim, desse tipo? Não, não. Prostituir fora? Jamais. Tem algum convite? Jamais. Aqui tem muita gente que faz isso aqui no... Tem. No Nordeste tem muita menina jovem. Com caras mais velhos. Tem amigas minhas que hoje não são mais que casaram por dinheiro. Pra mim, isso é pra mim se prostituir. Sim, eu não tô julgando, mas não é por amor, entendeu? Tipo, ninguém faz por amor. Sei lá. Mas nunca recebeu nenhuma proposta, assim. Cara, não. Eu já recebi namorados milionários que queriam namorar comigo. Já recebi. Mas tem pessoas que gostam. Se eu um dia encontrar um cara rico e tal, que eu amo, tá. Mas eu não quero ser... Tipo, Gisele, você fez a sua história porque tinha o Ronaldo Fenômeno. Ou porque era isso aqui. Tá entendendo? Se eu gostar, sei lá, de um ator famoso ou tal, ter o nome dele. Se eu gostar dele, aí tudo bem. Mas eu não quero ser, tipo, fazer um legado por causa do cara rico. Cara, a gente vai levar o quê da vida? Nada. Só vai levar nossas experiências, pô. A Gisele criou a história dela, pô. Pode falar. A Gisele, pau, pau, fez a parada. Então é isso. E já tem minha admiração. Porque eu vejo, assim, que tu não tem medo, não, sabe? Tu chega lá, enfrenta e tá, saiu daqui do Piauí, foi morar fora. Medo a gente, às vezes, tem. É, dá um medinho, né? Mas quando eu falo medo, é tipo assim, é ansiedade, é tipo, como é que eu vou pagar isso. Essas coisas, assim, dá medo, assim. Mas o dinheiro vai e volta, gata. Tipo, hoje tu não tem um real, mas amanhã tu tem milhões. Mas, sabe, se eu conseguir trabalhar nessas loucuras de ter, trabalhar o dia inteiro numa casa que eu era humilhada, né? Limpando a casa toda como militar e depois rica com Big Brother. Então eu tentei entender as coisas, tipo, entendeu? E esse todo, todo esse perrengue que você passou na Suíça, acho que na França também. Na França não, na França eu já tava bem, tava quase ficando rica. Mas na Suíça é pra ajudar rica. Quase, quase. Mas na Suíça era pra ajudar a tua família. É, na Suíça eu fui mais pra ajudar a minha família. Você passaria tudo de novo? Claro, não passaria não, porque... Eu, assim, não passaria não, sabe por quê? Porque eu ia... Se eu tivesse a força que eu tenho hoje, seria mais fácil estar aqui, sabe? Mas, não sei, passará tudo de novo? Será? Você conseguiria? Eu agora sim, véia, eu acho que... Essa pergunta é difícil. Será? Você conseguiria? Se eu tivesse necessidade, eu acho que eu faria tudo de novo. Sim. Com necessidade, faria... Ia pra fora, como eu não fui? Eu não fui pra Europa de novo? Sim. Não tava bem aqui do Vigreiroz, só que eu precisava aprender algo, precisava quebrar o ciclo. Não tá funcionando aqui? O que a gente faz? Quebra o ciclo, é passar por outras situações. Tipo, a Anitta faz isso. A Anitta tá tentando uma carreira lá fora. Ela, no Brasil, ela é... Tipo, ela tem tudo. Ela é uma princesa, se ela quiser, as pessoas levam ela na mão. Só que não. Ela quer o quê? Sair daquilo. O sonho dela é o quê? É ser internacional. Internacional, entendeu? Eu já sou internacional e ela quer ser a internacional dos Estados Unidos. Eu sou na França. Eu tenho meu trabalho lá. Aí você passou toda essa temporada na França. Anos, né? Na França. Anos, 15 anos. Eu voltei porque tinha algo que não tava bem em mim. Tinha algo que tava faltando. Algo bloqueou, sabe? Tipo assim, pô, eu tô fazendo tudo que eu gosto e tal. E tá faltando algo. Tipo, eu acho que faz muito tempo que eu tô longe da minha mãe. Não sei quem mais é. Minha mãe, minha irmã. Ou eu não sei mais quem eu sou. Vai ficar... Teu falta da família. É, você fica perdendo... Quem é você, entendeu? Tipo assim, perdendo essa porra mesmo. Tipo, meu Deus, o que que é? Então, eu entrei numa depressão muito forte. Não sabia. Eu errava todos os meus textos. Eu ia pros textos com textos tudo decorado. Passava meses decorando, trabalhando. Quando eu chegava, eu não conseguia falar nada. Porque eu não tava bem. Eu queria fazer figuração. Eu fazia personagem principal. Eu queria fazer figuração. Queria ficar por tragação. É, aí eu comecei a criar, a fazer projetos pra vender. Vendei pra garra, ligar a fedra. Vendi pra... Só gente bombástica. Eu criava e tal. O meu livro veio da depressão. E foi aí que eu disse, eu quero ver minha mãe. Eu quero... E eu tava com um namorado muito tóxico. Muito tóxico. A gente tava noivo e assim... A gente tava dois anos e meio junto. A gente ia casar e tal. Só que o cara... Ele saia com os amigos. Ele voltava no outro dia. Não me dizia nada. A gente já morava juntos. Então, eu tava errado. E eu sou muito tranquila, sabe? Muito tranquila. Só que... Eu disse, meu Deus. Já tá assim. Começando assim. Vai ser mal. Então, eu tava sofrendo muito. Falei, meu Deus. Agora. Ele chega ainda... São oito horas da noite. Não chegou. Aí eu ia... E nada, e nada. E no outro dia, ele chegava dez horas da manhã. Com os amigos dele. Daquele jeito. De festa. Ele era mais jovem do que eu. Tudo bem. Eu até aceitava. Mas avisa, né? No dia eu ligo o telefone. Então, assim. Tudo foi... Tipo... Trabalho não é tudo. Aceitar tudo de namorado não é tudo. Ganhar dinheiro também não é tudo. E a cabeça tá onde? Então, eu vim ver minha família. E tô aqui super feliz. Peguei minhas malas. Peguei tudo. Comprei em cima da hora minhas passagens. E me mandei. Eu sou assim. Valeu a pena. Valeu a pena. Tudo. E bloqueei o cara. E Gisele, ele não foi teu primeiro relacionamento. Tu foi casada, né? Eu fui casada já. Foi lá com o francês também? Foi francês. Como foi esse relacionamento aí do primeiro? Esse foi em dois mil e... dois mil e um... Não, dois mil e treze. Eu fiquei cinco anos. Ele era mais velho. E foi lindo. Foi um relacionamento muito equilibrado. Eu nunca briguei com ele. Muito equilibrado. Nunca briguei, nunca briguei. Foi mesmo porque tinha algo... Gastou. Não, o sexual mesmo, amiga. Ele não era bom de cama, não, meu irmão. Só no final de semana aí. Não dá. Nem precisou de perguntar, lembrou. Nem precisou de perguntar, não. Gisele, os europeus não são quem? Sim, santo. Polêmica. Gisele diz que europeus não são... No final de semana. No final de semana são... Não é? Não dá, não? Eu não sei. Não quer escorpião aí? Não, não. Não dá, não? Não, eu só vi a vídeo todo dia. E o porno, todo dia. Não dá, não. Não tem mulher que vê vídeo, não? Tem mulher que vê vídeo? Sim, tem mulher que vê vídeo. Inclusive faz... Eu vejo. Faz outras coisas vendo vídeos. Eu adoro ver vídeo. Você faz outras coisas vendo esses vídeos? Eu adoro. Eu acho que a gente é uma mulher muito mais... A gente se sente muito mais bonita quando a gente vai dividir com homem. Porque a gente se conhece. Eu, quando eu era mais nova, eu não me dava bem. Porque eu não conhecia meu corpo, eu me escondia, minha bunda. Ai, meu Deus do céu. Mas depois que eu comecei a me conhecer, a ver, a assistir, eu acho lindo. Eu acho lindo. Eu vejo sim, eu vejo sim. Às vezes é muito melhor. Às vezes é melhor um tempinho assim sozinha. Do que ficar toda vez tendo relacionamentos como eu tive. É, pra ter relacionamento. Eu só tive relacionamento. É, só... Por quê? Porque eu escolhi... Eu não tive tempo de me conhecer. Então, eu fui como meu pai, né? Tipo, meu pai era um namorado traí. Minha mãe era alcoólatra, tóxico. Hoje não é mais. Graças a Deus tá separado e tudo. A gente se fala. Mas eu fui só naquela coisa que, pra mim, era normal ter um namorado assim. Com o cara chegando outro dia, eu aceitava. Aí tem um momento que o coração não dá mais o sentimento, né? Tipo, isso não é pra mim, cara. Eu observo muito. É se humilhar demais. A gente merece mais, sabe? Eu observo muito que quando a gente não tem a figura do pai, a gente se limita ali. Acha que tudo que o homem deu ali pra gente, um carinhozinho ou nada, é muito pra gente. Eu digo assim, isso por mim também. A gente não tem a figura do pai, eu não tive a figura do pai nem ali. É o Derisha. Aí a gente faz o sentido de problemas paternos. E aí que influencia muito no nosso relacionamento com outros homens. A gente acha que aquilo dali é pouco, porque é muito pra gente. Tem pouquinho que ele deu e não é. Eu ainda não tô curada disso, eu já tô curada de algumas coisas. Tipo, eu não guardo o que aconteceu do passado. Aquelas pessoas que foram lá, elas só me ajudaram, tal. Mas eu não guardo. Mas essa questão do relacionamento com os caras, eu ainda não tô curada. Tu tá fazendo tratamento? Não, não é quando eu falo curada, amiga. É tipo, pode um cara manipulador e mal. Manipulador e mal-intencionado chegar de novo na minha vida. Porque ele sai... E aí depois que eu vou, depois de muito tempo que eu vou perceber. Então, eu ainda não tô curada disso. Eu ainda tenho que me conhecer mais em relação a isso. Por que que isso acontece? Mas é algo que eu tô crescendo, né? E agora tu tá tranquila, solteira? Graças a Deus. Como é que tá a Gisele? Solteira assim, sozinha nunca. Solteira e sozinha. Não, solteira, solteira. Eu gosto muito de ler. Eu leio muito. Eu gosto muito de ler. Isso me apesa. Eu gosto muito de fazer. Eu tô fazendo aulas de moto pra fazer motocross. Eu gosto de... Ah, você gosta de aventuras. É, coisas radicais assim. Não gosto de pular essas coisas, não. Eu gosto de motor mesmo, assim. Não sou muito fã de quem gosta de pular. Deus me lê. Eu adoro motocross, não. Eu tô com a Gisele nessa, não. É, eu digo assim, tudo que tem aventura eu gosto. Uma crozinha dentro da floresta, chegar num riachozinho, ler um livro e tal. Se aparecer um gatinho, vamos lá. Não, tô brincando. Não, é brincadeira. Não, é brincadeira. Corta! Corta! Mas, assim, não, tranquilo. Eu tô, assim, numa fase muito, assim, planta. Tô gostando de planta. Tô fazendo... Tô indo com o meu apartamento, levando um monte de planta. Sei como é que eu vou levar isso no avião. Mas eu tô numa fase, assim, de pousar, assim, tipo... Aterrissar e dizer, ó, oji, tu gosta disso. Ó, oji, não sei o quê. Sabe, eu tô afim disso agora. Desse momento. Em questão de relacionamento, assim, tu... É hétero ou bi? Cara, eu poderia ser... O que é hétero e bi? Gostar um do outro, né? É bi, você gosta de homem. Eu já beijei mulher, mas eu gosto de homem, assim, eu... Ah, só beijou, não teve nada. Mas você sente atração, assim, por mulher? Cara, eu sinto atração, sim, por mulher. Hoje a gente tem que ver. É uma coisa que vai lá botar tudo, menina. Eu sinto, sim, sim. Eu acho lindo uma mulher que tem charme. Eu olho, sim, por uma mulher que é charmosa. Que, às vezes, não é nem muito bonita, mas ela tem uma coisa. Eu olho mesmo. Eu falo atração mesmo. Agora, isso eu não sei. Eu não sei, mas eu posso mudar de ideia, assim. Eu não sei. Eu sou uma pessoa muito aberta. Eu não tenho essa coisa de... Cara, eu não tenho essa coisa de julgar ninguém, assim. Não é pra mim isso aí. Não nasceu pra mim. Eu fui fazer um reality show onde eu era julgada o tempo todo. Mas pra mim, não é pra mim. Tipo, se eu fosse jurada de alguma coisa, seria horrível. E pode sim, pode acontecer. Pode acontecer. Tem mulheres lá na França ou no Brasil? Na França. Na França, porque as meninas, quando bebem, elas ficam muito animadinhas. Eu sou brasileira. Eu não vi um zinho pra mim. É, a cara é muito exótica. Aí começaram a querer me beijar. Você viu diferença na mulher e no homem francês, na hora da pegação? A mulher é francesa, meu amor. É safada pra caralho. Ela vai pra cima. E o homem, não. Não. As mulheres também. É, não sei. É uma questão cultural mesmo. Os homens, eles são mais pra... Eles estão lá, as mulheres são mais calientes, né? Eles estão mais acostumadas a isso. É uma coisa cultural mesmo. Já aqui, como é que é aqui no Brasil, que eu esqueci, que eu não saio muito. Como é aqui, gente? Como é, Lilian? Eu acho que as mulheres... O relacionamento? Não, as mulheres aqui, o homem, eles paqueram mais. Tipo assim, se eu for pra malada, como é que vai ser? Aqui, homem não chega, não. As mulheres, é? Ah, pois tá igual na Europa. Aqui é ramo fraco, aqui em Teresina, pelo menos... Ah, pois então tá igual na Europa. Eu acho ramo fraco. A gente bonitona, bota nossa melhor roupa, nosso melhor perfume. Amiga. E não é valorizada de garrafa. Que loucura é essa, amiga? Então tá igual a Europa. Ixi Maria, e pra onde é que a gente tem que ir pra pegar esse boy? Na Itália, amiga. Eu ia falar de Itália, eu vi muita gente falando bem dos homens da Itália. Vai na Itália, mas só que eles tiram... Se raspa. Se raspa, aí quando tu vai tudo, quando tu chega, tá tudo quebrado aqui. Meu Deus do céu, tu tá ralado. É o que eles tiram o negócio lá, mulher, com o pelo. O pelo com a barba, com aquela coisa aqui, que tira o fameador. Aí, espera aí, não tem como tu se sentir bem. E eles são animais demais, mas eles são bons. Ah, porra, eu tenho que dizer o que é bom. Eu tenho que dizer o que é bom. Eu tive um relacionamento de um ano com um diretor de cinema. Um ano e meio, que foi um árabe. Cara, o árabe era foguento. Não, ele muito bom na cama, pô. Tô jocada. Muito, eu fiquei louca, aquele que não me quis. Caramba. Cara, muito bom. E, cara, não era gato de jeito... Eu gosto de homem bizarro, assim. Pra ninguém olhar. Só pra me olhar. É tipo assim, a minha beleza pra homem é uma beleza muito diferente. O que eu vejo não é o cara todo. Tipo, eu vou gostar do nariz. A inteligência. Não, nem tanto, amiga. O que ele faz no quarto mesmo. Tô brincando, tô brincando. É tipo, eu sempre gostei de homem mais experiente. Então, claro que eles têm que ser um pouco inteligentes, né? É sempre bom. Então, eu sempre gostei, assim, de alguma coisa físico, assim. Nunca foi uma coisa perfeita. Eu só tive um namorado bonitão, que foi aquele o Alex, do Big Brother, né? Que era modelo, era bem jovem o Alex. Eu também acho que eu nunca namorei com nenhum bonitão, não. Sempre foi com meninos feios. E tu, Lilia, e tu, Lilia. Mas que eram inteligentes, assim. E que me fascinavam pela inteligência, pelo jeito gente... Acho que a fé vai ser tratada também, não conta muito, né? Eu tive uns tóxicos também, assim, no início. Eu acho que por conta disso que eu te falei, que não tem a figura paterna. E a gente acha que aquele pouquinho de amor que ele tá dando é muito e não é. E isso acontece... O problema disso, do negócio do pai também, é que quando você tem filho, aí você bota tudo na filha ou no filho. Tipo, dá amor demais aí, fica muito dengo, dengo e tal. Porque não teve, tem que ter cuidado também. Lá em casa tem minha irmã. Minha irmã, ela tem esse problema também, eu e a gente tem o mesmo pai. Então, ela botou tudo na filha. Então, a bebê, ela é bem frágil, né? Porque ela dá muito amor. Então, tem que ter um pouco de equilíbrio, né? É bem difícil. Por isso que a gente, quando a gente gosta de alguém, a gente quer ser legal, perfeitinha. Fazer as coisas bonitas e não quer olhar pra ninguém, pra dizer que a gente é uma pessoa certinha. Os caras gostam de mulher ruim. Eu vou ser ruim agora. Ai, quer dizer que os homens gostam de mulher? É, eu gosto de mulher ruim. Quando a gente tá boazinha ali, eles não dão... Não, homem gosta de mulher que não dá valor pra ele. Aí, é. É, pelo menos os que eu conheci. Perdo. Não sei os que eu vou conhecer agora, espero que ele me dê valor. E, Gisele, tu se sente cobrado, assim, ter um relacionamento e ter filhos? Antigamente, eu me sentia muito, porque eu achava que, na sociedade, que uma mulher solteira, a sociedade não respeitava. Ah, ela é solteira, é galinha, coisa assim que eu não gosto de falar. Mas, assim, ah, galinha, solteira, sai com todo mundo. Então, eu dizia muito isso. Na época, eu achava isso horrível. Então, assim, eu me forçava a ter namorados pra existir na sociedade. Tanto quando eu saí do Big Brother e tava com pessoas erradas. Então, hoje, não tem um problema. Hoje, a mulher pode estar solteira e tranquila. Hoje, mudou muita coisa com o Instagram, né? Com essas redes sociais. Então, mas antigamente, eu tinha essa... É, eu tinha que ficar com o cara, porque senão, todo mundo aí com o namoradinho, pegando um no outro, e ela aí solteira, olha. Tá aí solteira. Infelizmente, nunca tá... Mas, como diz minha mãe, ele paga a tua conta de luz, teu negócio, teu caro, 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 teu caro. Aí, ele podia falar lá nos stories. Poderia falar, né? Mas, em questão a filhos, mesmo eu não estando em um relacionamento sério, Se eu quero filho, olha, eu não vou mentir pra você, que eu acho que esses traumas que eu tive de infância, eles estão me bloqueando a ter bebê, assim. Porque eu adoro criança, eu adoro minha sobrinha, eu tenho agora uma filhada, eu amo. Eu dou tudo pra elas, assim, em relação ao amor. E, às vezes, eu sou... Tipo assim, eu não dou aquele presente, sabe? Eu dou, eu gosto de presentear, mas eu dou mais aquela coisa de amor e tal. E eu acho que essa questão do meu passado, de não ter tido um pai presente, Às vezes, minha mãe também não era, porque ela tinha que ir pra lá, pra lá. Eu morava na casa da minha avó, me apanhava todo dia do meu avô, que era alcoólatra também. Minhas tias me batiam, mas hoje tudo mudou, gente. E agora é mais educadas, né? Ninguém mais grita, ninguém mais briga. Mas eu fiquei um dia, eu fazia assim. Então, eu acho que isso me traumatizou e que eu ainda não trabalhei isso também, pra ter um filho. Ainda não me sinto, não que eu não queira. Minha mãe diz que pode acontecer se eu encontrar um homem, que, às vezes, o homem que você ama, essa coisa muda, porque você recebeu um amor tão equilibrado que você vai ter um filho. É isso que minha mãe diz. E hoje em dia, as mulheres ainda são julgadas por não ter filhos, né? Sim, aham. A sociedade sempre espera que elas tenham… Eu tô lascada, eu tô lascada. Se namorada, eu tenho filho, eu tenho casada. Fudeu! Você não vai ser completa, né? Você não vai ser completa se não tiver um filho e você não sabe o que é e não sei o quê. Eu não tô namorada, não tô casada e não tô… Assim, eu tenho uma filha já, né? Mas eu não me cobro, não, de ser casada. Mas minha família, o pessoal bota até o santo, cabe pra baixo lá no meu barco. Sério? E a tia bota, minha gente, porque eu sou a única solteira da família. Eu digo, minha tia, eu sou mais feliz do que as casadas. Mas eu não vou te mentir que quando eu vejo, eu não vou te mentir que quando eu vejo, assim, um casal ali, sei lá, super amoroso ali e tal, não dá uma invejinha. Não vou mentir. É bom. Eu acho bonito, sabe? Por exemplo, eu tenho meu irmão, ele tem todos os efeitos, tipo, mas ele faz uma mega surpresa pra namorada dele pro aniversário dela. E, tipo assim, faz uma coisa linda, tipo, que linda. Eu nunca tive isso, nenhum namorado fez surpresa pra mim. Tipo assim, nunca. Nunca fez um bolinho. Não, só encher o saco, dizer que eu tô dançando de marca, eu tô não sei o quê. Meu Deus! Então, assim, eu acho muito bonito. Quando eu vejo isso, eu falo, que lindo, eu queria um dia isso aí. Sabe? Eu também acho bacana, tipo assim, fazer uma surpresa. Vamos ali em Maldívar. Ou então, tipo assim, cinco mil reais a minha conta. Cinco mil reais. Não, no meu aniversário, os caras inventam uma briga, que é brigada de amizade. Não, mas pelo menos uma coisa simples, né? Não precisava ir pra Maldívar, mas fazer um gesto de carinho. Tu falou Maldívar, foi amiga? Eu que falei. Tu sonhou, tu sonhou alta aí. Pô, eu sei. Você veio pra Maldívar. Eu sonhei alta, eu sonhei alta. Nem eu tô com ele agora, contigo, te levando. Eu nem só te levava. Aí, pra Maldívar, vamos. Vou te cobrar quando tu... Já tá estourada, né? O meu filme que eu fiz, a Depressão Indepórtero na França, que é um filme francês, é na Maldívar. Maldívar e Ilhas Maurícias. Ah, é lá? É. É lá que a gente gravou. As gravações foram lá? É, uma parte da gravação, que tem até um momento que eu saio da água lá. Pois é, foi uma parte lá. Muito legal. Eu viajei muito. É muito bom morar fora por isso, né? Ai, que bacana. É bom você aprender. Esses filmes estão disponíveis na Netflix? Na Netflix da França. Porque o que é Netflix da França, o que é Netflix em Nova York. Não é as mesmas coisas. Alguns tem em todos os nacionais, né? Né? Internacional. Mas tem uns que não tem. Por exemplo, alguns filmes franceses que você não tem aqui na playlist do Brasil. Então, os filmes que eu participei, os dois, estão lá. No Netflix, na França. Zélie, vamos falar um pouco sobre seus novos projetos, né? Ah, tem muitos. Primeiramente, pega muito pior e esse. Ela quer pegar muitos pior e esse. Gente, ela quer pegar os pior e esse. Atentos, atentos aí. Atentos. A Gisele quer pegar os pior e esse. Eu quero saber o DNA desses pior e esse aí. Esses novos aí que estão chegando. A nova remessa. Gisele tá com a minha Anitta. É tipo, sei lá, não tem esse negócio não. Eu fico com o Gasson. Se eu quiser ficar, eu fico com o Gasson. Ah, minha Anitta é. Se for rica, ela não tem esse negócio não. Ela não é seletiva. Se ela quiser, tu é muito seletiva? Sou seletiva pra caralho. Primeiro eu tenho que ver como é que ele anda. Depois eu tenho que ver como ele fala comigo. Depois eu tenho que ver como ele se comporta. Se ele tá comigo olhando pra todas as mulheres. Ah, mulher, eu sou uma chata. Mas não é assim, só de ficar, você não... Não, eu não gosto de dar assim, não, mulher. Não gosto de dar assim, não. Eu preciso de todo... O escorpião, ele precisa de todo aquele envolvimento. A Tamiris tá com gordão ali. É, cara, não dá não. Essa escorpião era tão especial. É, não dá não. Não dá pra me chegar assim, Tipo, vamos, tipo, mesmo eu doidona, eu digo Você tá louco? Eu começo a criar história. Não, é, não dá não. Tu já pensou em fazer assim, procurar uma ajuda de um especialista batendo, sei lá, ligar. Não. Por conta disso? Não. Chama a Marcos. Tamiris, vem aqui, vem aqui. Fala aí, Tamiris. Aparece aqui, ó. A Tamiris vai aparecer aqui, gente. Qual foi a tua? Quem será? A Tamiris. Boa tarde. Gato! Só pra dizer que ela é escorpiana, então eu me identifiquei de cara com ela e eu digo, gente, escorpião tem fogo, gosta mesmo do babado e ela não nega, né? Não, não. Não nega, não. Com qualidade. Com qualidade. Eu acho uma qualidade, eu digo. Não, a gente gosta com qualidade, amiga. É, a gente gosta com qualidade. Não quantidade. Isso. E homem pra conseguir aguentar, aguentar uma mulher escorpião, meu amor. Não é qualquer um, viu? Sabe o que minha mãe diz? Ela diz, ó, não te entra não, porque se tu entra, ela te arrebenta. É, te arrebenta. O golpe é vocês, né? O golpe é vocês. É verdade, é verdade, né? Todo homem que aguenta não. Obrigada, amiga. Eu acho que você me entrou só pra falar a verdade. Querem gastar duas, pode alguém tirar. Não, pode ser mulher também, quem sabe eu mudei de ideia, né? Oi! Oi, mulher também, viu? Não, mas assim, o que é legal, assim, é que hoje em dia, o que eu senti aqui falando agora positivamente no nosso estado, assim, com as novas amizades que eu tenho, é que a gente agora pode conversar de tudo, se julgar muito. A gente tem uma mente mais aberta, a gente pode estar no bar e conversar sobre todos os assuntos. Já quando eu era aqui, não poderia, a gente era muito fechado. E isso é tão libertador, sabe? A gente poder, porque às vezes a gente guarda um trauma que a gente queria falar, ou porque, muitas vezes, né? Então isso tá muito legal, essa, tipo, conheci muitas novas amizades que eu tô amando. Você é uma, né, amiga? Oh, que fofa! A gente se conheceu. Amiga, eu tô dando uns rototô, mas tu corta aí, pelo amor de Deus. Vou cortar algumas coisinhas, né? Depois você te fala, corta isso. Se ele botar o arrotando, eu dou uma morrada. Não, eu corta tudo, viu? A gente não vai cortar. Bastinha, amiga! Tá doida! Que isso! Gisele, fala um pouquinho do teu filme, né, que tu tá fazendo aqui em Teresina. É, é lindo, é lindo. Eu estou projetando curta-metragem, primeiramente, pra contar as histórias das meninas quebradeiras de coco. E são mulheres como a gente, jovens, às vezes, mãe, né, também. E que, assim, não tem oportunidade, assim, de falar muito dos produtos delas. Elas ainda trabalham a antiga, né, cortando coco, assim, quebradeiras de coco, babassu. Então, a minha personagem é uma heroína e muitas das atrizes, muitas das, das personagens que vão estar comigo são quebradeiras de coco. Então, o filme que vai pra Cannes, festival de Berites, o governador tá me ajudando. Ah, tem o apoio do governo. E uma parte é meu filme, é a minha produção, que é Gisele Soares Filmes, e o nome do filme se chama Gongo, que é aquele bichinho que fica no coco. que a gente, que a gente, a gente até que come, né? É delícia. É? É. Eu nunca comi. Eu nunca comi. É frito, frito com farinha, não é ruim, não. É gostoso? É gostoso. O gosto que ele é mais parecido. De nada, é meio mais farinha, farinha. É um alimento mais puro que existe, porque ele tá dentro do coco, e ele é puro, puro, mais que uma carne que você come. E, tipo, a metáfora do filme é, tipo, essas mulheres querem sair desse gongo, querem sair disso aqui, e existir. E elas não têm apoio. Então, assim, é uma história linda. Eu sempre fui fascinada, porque eu tenho família que já foi quebradeira, e eu sou fascinada por isso, porque é muito bacana. E é super sexo, ela abre as pernas assim, fica quebrando o corpo assim. É, eu acho muito lindo. É bonito, né? Assim, onde é que foram feitas as gravações? Eu ainda não fiz as gravações, estou em pesquisas e fazendo documentários, né? Estou na pré-produção. A gente tem produção, pré-produção e gravação. Turnaja! Acción! Aham! Ela tá na pré-produção, né? Exatamente. Aí, fora isso, você tá com o projeto aí também de um programa na TV, né? Como é que vai funcionar esse programa? É um programa que vai ser na TV O Dia, que é filiado à Rede TV do Brasil, e é um programa que fala dos conterrâneos, eu vou atrás dos conterrâneos piauienses, né? Que fazem a história do nosso Piauí, por exemplo, artistas extraordinários, extravagantes, que a gente não conhece, artistas que ninguém dá voz, e também pessoas que já fazem um trabalho, né? Eu gosto muito de pintura, de arte, adoro, eu pinto... Pinta também? Um pouco em tela de óleo, mas muito pouco. Então, eu acho muito, eu sou fascinada por isso, e a gente tem muitos artistas aqui que a gente não conhece, e que são lindos. Então, eu vou gravar pelo Piauí todo, e também fora, eu vou, tipo assim, se eu estiver no Rio, eu quero encontrar piauienses que fazem histórias lá, tipo, um chefe. É isso, então, é trechique com cajuína. Sim. Falando um pouco de arte, né? Eu vejo, assim, que aqui no Brasil, em geral, falando de modo geral, os brasileiros, eles não valorizam a arte. Por exemplo, a minha mãe é artista plástica, minha filha, pra ela vender, Gisele, uma tela dela, o povo não valoriza, quer dar 50 reais. E lá fora, né, a Europa é tão bem valorizada, né? Como é que funciona lá? Tipo assim, muitas roupas que vocês estão usando aqui, ou então uma coisa de palha, são vendidas na Fashion Week. Tem gente com bolsa de palha aqui, ou então aquelas rendas na Fashion Week, eles vêm aqui, comprar matéria-prima, e vendem uma fortuna. Tipo, Louis Vuitton, todas essas pessoas. É cultural, amiga. Tem coisas que é cultural, e não tem como, sabe? Quando eu chego lá, eu sou uma mulher bonita, latina, e cheira o sexo. Mas aí quando a pessoa conversa, eu tenho que quebrar isso. Quebrar? Não, eu sou uma pessoa ok, bonita e sexo, obrigada. Uh, querendo se aparecer. Mas eu tenho cultura, pô. Não é assim, se eu não tiver, me ensine. Não é só isso mesmo. Esse estereotipo acontece em muitos países. Exatamente. Com as latinas. Com todas as latinas, não é só as brasileiras. É tipo, mexicana, colombiana. Tudo na Europa é assim, é. Agora Portugal é ainda pior, né? Porque Portugal tem muita prostituição, então assim, qualquer brasileiro que vai lá, todo mundo desrespeita. Então, e eu amo Portugal, acho lindo. Eu viajo muito pra lá, Pode falar sobre sua viagem agora? Ah, pro Rio. Eu vou fazer um teste lá pra uma série no streaming, pra um diretor muito legal. Não posso falar muitas coisas, porque quando você faz um teste com uma atriz, pra essa... Tem que ficar meio restrito. É, e outra, são vários testes, assim, quando você faz, vamos fazer mais um segundo, terceiro, que você vai mudando a criação do personagem. Então, assim, eu não posso dar muitas informações, mas eu vou estar sempre vindo pra cá. Eu não volto mais pra Europa. Só se for pra fazer um projeto foda, eu vou e volto. Mas eu não quero mais ir pra Europa. Eu quero ficar aqui nas minhas raízes. Já tô com currículo bom, já tô com bagagem suficiente, agora eu quero usufruir e passar pra cá. Eu queria aproveitar, né, que você tem uma carreira de sucesso. Obrigada. Estabelecida. Eu acho que tem muito mais pra crescer ainda. Espero ter tudo certo no seu teste. Obrigada. E eu queria pedir conselhos, porque eu sou uma pessoa... Eu digo... Eu sou uma pessoa que eu sou apaixonada por arte, por filme, série, música. Então, eu que quero começar, por exemplo, um teatro. Ou pra outra pessoa que tá ouvindo esse podcast, o que a gente pode fazer? Por onde a gente pode começar? Primeiramente, o mais fácil de tudo é observar as pessoas, observar. Não dizer que você sabe tudo. É se diminuir o tempo todo em relação a você. Tipo, ah, eu sei mais. Não. Tenta se diminuir um pouco pra... Na verdade, às vezes a gente acha que sabe tudo e a gente é muito arrogante. Sabe? Então, assim, na nossa profissão, a gente não pode ser uma pessoa arrogante. Dizer, ah, eu sei tudo e tal. Mesmo se a pessoa tá aqui dizendo uma coisa que tu já sabe, quem sabe, tu tem que ouvir. Quem sabe ela não vai te dizer uma coisa que tu nunca ouviu do que tu já sabe, entende? E a gente acha que sabe tudo. Não se limitar a conversar com todas as pessoas. Todas as... Não é, tipo, ah, eu vou pegar essa classe A, se eu vou falar com a classe A. Não. Um artista, ele tem que saber o que acontece em todas as classes. Eu posso fazer Dior, como eu posso fazer um sabonete da Itália, como eu posso fazer um sabonete aqui do sertão. Então, é isso, é você. É A, B, C, 300, não é? Tá entendendo? É isso, um artista é isso, saber um pouco de tudo. É assim que eu cheguei onde eu cheguei. Eu posso falar com todo mundo. Então, isso é muito bom. Isso é muito bom pra cativar, né? Na hora, você cativa vários públicos. Você aprende muita coisa. E você pode ser uma atriz. Você pode ser uma atriz que sabe tudo. Pô, eu sei, eu já morei na França, eu sei o que que é. Eu já morei no sertão, eu não sei o que que é. Então, quanto mais você conhecer as coisas, melhor. Isso é muito bom. A humildade, né? Que você nunca sabe tudo. Isso é bom demais. É uma das coisas que me chamou a atenção em você, sabia, Gisele? Que eu vi assim, que tu é bem humilde. Eu acho que a humildade tem que ser acima de tudo, né? Na profissão. Às vezes, a pessoa tá lá no topo e aí não fala mais com o outro, passa por cima. Isso na política, isso no meio artístico, ou tá lá em cima. Mas eu acho que não é nem isso. Eu acho que não é nem isso. Eu acho que isso é da pessoa, da personalidade. Não acho que é por causa do dinheiro. Porque eu fui muito, eu já ganhei meio milhão de reais e eu sempre fui eu que eu sou agora com vocês. E eu não vou dizer, ah, eu tô em tapete de canas. E daí? Eu tô em tapete de canas fazendo um filme chiqueira porque eu tô no cinema francês, tô na televisão. E daí, gente? A minha personalidade é o quê? Eu vou falar com as pessoas, tá na minha vida, no meu cotidiano. É a personalidade, não tem esse negócio de dinheiro, tá, não. Tem na pessoa. A pessoa já tem essa personalidade. A pessoa já tem. E quando ela atinge, né, esse sucesso aflora mais ainda. É, é a personalidade da pessoa, gata. Samali, vamos tomar um banho ali no riacho lá, em Timor, né, que tu disse que tem. Vamos lá, Bruno. Sempre fui. Sempre fui. Vocês não me veem muito aqui em Teresina. Vocês nem tá mais lá em Timor, né? Tu gosta muito dos teus amigos. É porque aqui os holofotes, aí se eu fizer uma merda aqui, fodeu. Aí perdeu os contratos, então eu vou lá pra Timor. Aí tu se escoca. Ela olha assim, ela conta tudo mesmo. Ela se volta em Timor, lá no sítio da família. Que é que interessa, né, muito holofote. Aí lá eu faço as festas, boto DJ. Vamos com tudo. Meu Deus, eu quero ser convidada. Eu também não é não, Lilia. Vamos para as festas que a Gisele promove lá em Timor. Com muito cuidado ainda, né? Mas é isso. Já comei caminho pra mim, né? Já moro lá. Já moro em Timor. É, amigo, fica à vontade. Só me fazer um oi, olá, tudo bem? Você tá falando que a Gisele é muito humilde, né? E eu percebi isso no momento que ela chegou. Aqui eu falei, nossa, a Gisele vai chegar, não sei como é que ela é, como é que ela acha com as pessoas. Ela chegou, ai, amiga, não sei o quê. Eu nem tinha te falado ainda, não foi porque a gente tá numa correria? Eu e a Lilia, a gente nem conversou direito de como é que ia ser. Vamos treinar aqui, não teve nem isso. Amiga, eu acho que a única coisa que me deixa, assim, muito irada, assim, é quando me tratam mal, assim, uma pessoa má-educada, que fala, ai, amiga, não me conheço, assim. É a única coisa que me dá raiva e que eu crio uma personagem que não sou eu, assim. Quando a pessoa me trata mal. Outra Gisele. É, tipo assim, com licença, eu me trata mal. Assim, cara, eu não sei, cara, isso me deixa muito, muito irada. Aí eu digo muitas coisas mesmo, tô nem aí, eu digo, eu digo. A Piauí é se vem, vem com tudo. E pra finalizar, vamos falar, assim, um pouquinho de beleza, né? Você que recentemente fez uma cirurgia. Uma lipos, HD. HD, né? Como é que tá sendo essa recuperação? Como é que você... Tá chata pra caralho! Começa que você se lida com... Qual a diferença da lipo HD pra lipo normal? A lipo HD, ela define já, né, os músculos, quer dizer, ela tira da gordura pra definir o que você já tem ali como o quadradinho lá do chocolate, né? Fica com os gominhos, né? Aí fica com os gominhos, só que aí você tem a simples, a do meio e a... como aquela menina lá, a Virgínia, né? Sim, aham. Então, assim, eu queria a do meio, tranquilo. E aí tá super funcionando, só que tem limitações, não pode comer muito. Final de ano é difícil. Final de ano é difícil. Então, eu trabalho com a imagem, né? Então, é isso, cara. É só isso que é um pouquinho chato. Pois é, eu acho que é a parte chata. Da imagem. É, por exemplo... Porque a gente tem que estar ali focada direto. Por exemplo, você tá... Eu tô indo pros meus 38 anos. Eu tô mentindo. Lindo e maravilhosa. Obrigada, Xerri. O rosto da gente, quando a gente bebe e tal... No outro dia, a gente parece que engordou 10 quilos. É, fica bem inchadinha. Não, inchadinha não. Fica grossa mesmo. Aquela coisa horrível. Tá sendo bondosa mesmo. É, horrorosa. Falei, meu Deus, isso aqui parece ser um fofão. É, parece um cururu. Não, um fofão. Um fofão. Gente, não tem como. Aí bota gelo, tapa, não dá nada, não dá certo. E aí, minha filha, tem que ir assim mesmo. Aí não bebe. Não tem. Aí só eu escolho um dia na semana. Ou sábado ou domingo. Não, sábado. Sexta ou sábado. Você gosta de trabalhar. Ó, eu escolho assim. Quando eu quero sair e me divertir, eu escolho ou sexta. Aí de manhã, sábado, eu não trabalho. Ou se eu trabalhar no sábado, eu não bebo. Na sexta, eu bebo no sábado. Porque no domingo, se eu beber, sábado, não dá. Não dá pra fazer foto e tal. Esse é o problema. Mas antigamente, não tem problema nenhum. Acordava linda. Tudo perfeito. Não, mas assim, tem muita retenção. O metabolismo muda, né? É, fica mais lento. Você tava dizendo aqui pra gente que não fez nenhum procedimento no rosto. No meu rosto. Graças a Deus, eu nunca precisei. Mas daqui a alguns anos, você acha que se tiver oportunidade, ah, o que eu fiz foi só botox. Botox preventivo, né? Botox e aqui, como eu falo muito, eu tenho muita expressão, isso aqui. Isso aqui, como se chama, bigode chinês. Mas no rosto, eu sempre tive um rosto, assim, muito legal, assim, eu nunca tive problema. Onde que chama a atenção? E essa boca dela, eu pensei natural, né? Eu pensando que era preenchimento, eu quei boca linda. Eu não precisei gastar dinheiro com isso, amiga. Graças a Deus. Não fez preenchimento labial. Tudo bem, não precisei, não precisei. Mas assim, eu sou uma pessoa que é efeito sonfono total, amiga. Eu tenho problemas total. Eu já fiz todo tipo de regime que você pode ter. Eu já tive que perder 10 quilos, 6 quilos por um personagem, senão eu perdia. Eu já fiz loucura pra meu trabalho. E tipo assim, é chato por isso, que tem essa pressão. Eu já, tipo assim, eu já fiz regime tomando remédio, onde eu me furava. Médio com o nosso psicológico. E tipo assim, tem fisionomias com a gente. Eu não sou forte demais, mas eu tenho um corpo, eu tenho um bumbum, eu tenho um corpo. É gostosona. Que negócio. É. Brasileira gostosona. Eu sou bem distribuída. Mônica Belluzzi também, tipo, Juliana Paz, né? Tipo vocês, né, amiga? Que bem? Aí ela azul. Ela azul, você não quer dizer que ela gostosona. Então a gente tem sim esse problema de efeito sanfone. A gente tem que cuidar. Se a gente faz esse trabalho, tem uma coisa boa, né? Que a gente faz o que a gente ama. Mas a gente também tem que dizer, ó, não posso comer tudo, não posso beber tudo. Né? Pra namorados também é um pouco chato, que a gente viaja muito. Sim. Mas tem as coisas boas, as coisas ruins, né? Hoje eu trouxe aqui só um vinhozinho pra gente. Tem a cajuína ali também. Mas ninguém quer não, ninguém quer não. Né? Só um vinhozinho que a gente tomou aqui. Pois traz cajuína lá pra gente. É, tem a cajuína lá. Traz lá, Sherry. Tô no congelador. Pega lá, Sherry. Vou pegar a cajuína. Fica aqui, tu tá trabalhando. Fica aqui. Eu vou ficar. E aí, eu não trouxe foi tua bomba. Eu sei que tu gosta muito da bomba. Nós duas, mesmo que quando eu tava grávida, eu comia bomba horrores. Amiga, tu gosta. Se uma pessoa quiser me ganhar, amiga, eu me levo lá pro centro da cidade pra comer pastel de queijo e caldo com cana. A cara do piauiense. É, né, amiga? Nossa, quando eu saía da escola, quando eu estava ali no seu piauiense, né? Era de lei. É. Ir pra lá comer bomba e caldo de cana. É uma coisa assim que é... Eu vou pra periferia do Rio de Janeiro quando eu morava lá pra comer isso aí. Eu ia sozinha. Ninguém poderia comer. Até logo. Eu ia escondida. Porque ninguém queria que eu fosse. Aí é? Eu ia escondida. O povo só queria andar nos melhores lugares. Aí eu tava na Barra da Tijuca. Então eu ia pra aquela periferia lá onde tinha um centro onde vendia comida e tal. E eu ia pra lá de manhã bem cedo. Aí tinha as roupas, peixe e tal. E eu ia sozinha. Porque nesse caso não é só o gosto. É mais a lembrança. Lembrança, né? Da terra. Aquela lembrança ativa, né? Me lembrando do Piauí, do Nordeste. Eu sou muito orgulhosa de... E eu acho que vocês também da gente ser piauiense. Porque se tem uma coisa que a gente não tem que a gente tem muito é força de vontade, assim. Eu não acho a gente tão preguiçosa, assim, sabe? A gente quer, a gente corre atrás. Mesmo a gente não sabendo, a gente aprende. Obrigada, minha assistente maravilhosa. Palmas pra ela, gente! Cajuína! Eu achei muito bonita. É uma cajuína. Pra falar a verdade, vou dizer uma coisa única aqui pra vocês. Agora vai bombar. Vai bombar que não conta tudo. Pode ser uma manchete. Agora manchete. Eu não gostava de cajuína. Nunca gostei. Tô gostando agora, recentemente. Tá com um mês. Olha aí, viu? Sabe por que eu tô com a cajuína? Nunca gostou de cajuína. Eu nunca gostei. Nunca tomei, nunca gostei. Sabe como eu aprendi a gostar? Eu fui fazer uma reportagem agora com um pintor, artista plástico. E ele botou uma bem gelada. Quando eu tomei ela bem gelada, eu falei, meu Deus, que coisa gostosa. Eu só tomava cajuína normalzinha. Mas ela tava tinindo de gelada. Daí eu falei, eu amo. Eu botei pra gelar no congelador hoje. Foi eu que te mandei no áudio. Ela mandou um áudio pra mim. Bota, eu gosto de cajuína bem gelada. É, menina, mas é uma delícia. Bebe isso aí. Obrigada. Foi quase uma ameaça. Bebe isso aí. Bebe isso aí. Aí chegou a porta, chegou a porta. Cajuína pode, né? Agora vamos tirar. É. Vamos tirar esse vinho do nosso corno. Tira esse vinho do nosso corno. Depois vai vir a garrafa. Brindar também que o sucesso do Conta Tudo, né? Conta Tudo. Conta Tudo vai ser um sucesso, né? Já é. Já é um sucesso, né? Já é. Eu sou pecnente, amiga. Eu tô muito confiante naquela conversa que a gente teve. Eu perguntei, até falei com você, conversei com o Gisele. Eu não confiava em mim, no meu potencial. Mas eu acredito muito nesse projeto. Eu acho que vai dar certo. Vai, vai. Já deu. Já deu. Quero agradecer aqui sua presença. Obrigada. Maravilhosa. Foi muito bom conversar. Graças a Deus, até renou. Eu canto agora que ela vai respirar. Tá brincando. Mas foi gostoso. Foi lindo demais. Foi maravilhoso. Da próxima vez, traz umas pessoas aqui pra dançar. Uns caras que tiram a roupa, as mulheres dançando. Bota um samba. Como eu fiquei muito tempo na Europa, não lembro mais das danças. Bota aqui umas coisas, uns striptease, umas paradas, gata. Vou botar uma loucura aqui. A parte 2. A parte 2 da entrevista com as velhas. Quando tu voltar do Rio, entendeu? A gente vai ter uma parte 2 e tudo. Mas essa aqui já vai ser o primeiro. Arrasou. Não tem aquela música. Arrasou. Vai, amiga. Que tu tá de ressaca. Arraso. A amiga que é de ressaca. Tá lenta. Tá lenta. Tá lenta, gente. Eu quase não. Eu vou rir. A gente tá querendo. Tá daquele já agitado. A gente tá agitado aqui. Já já eu viajo às 2 horas da noite. Não, 2 horas da noite. Ah! Deu madrugada. Deu madrugada. 2 horas, gente. Pegando voo pro Rio. Olha que lindo. E foi lindo. Foi perfeito estar aqui com vocês. Energia boa, natural. Sem mimimi. Sem falsidade. Não, foi muito gostoso. Muito gostoso. Você tomou aí o vinho. Pensei que você não ia tomar o vinho. Eu não ia não. Mas eu tinha que tomar. Eu tinha que tomar. Porque isso não se faz. Quando você vai pra Europa, assim, a pessoa te convida. É uma desfeita. Então, fica estranho. Eu tinha que... Eu não queria, mas eu fiz por vocês. Mas aí, foi labirinto. A gente ia fingir que tinha credido nisso. É, vou fingir. Eu disse que ela não chegou aqui. Antes do podcast começar, já tava tomando. Isso, a primeira coisa que eu fiz. Foi a primeira coisa que eu fiz. O vinho foi desse jeito. E ela que nem eu digo, não, não vou beber hoje. Não é a primeira que chega. Eu quero beber. Ensina uma frase. Algum... Pra gente, em francês. Uma palavra alguma coisa. É xerri, jevuzema. Eu gostei de vocês. Xerri, eu gostei. Xerri, jevuzema. Perfeito, arrasou. É que gostoso, né? Não, eu não vou conseguir, não. Xerri, jevuzema. 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 Pai de quem? Tá me xingando. Jevuzema. Mulher, como foi que tu aprendeu falando francês? Beijando bocas, amiga. É a coisa mais diferente do mundo. Literalmente, né? Não, você namorar um francês. Você aprende rapidinho. Em cinco meses, você é... Eu já tenho uma orelha boa. A orelha aqui é boa. Falou, já aprende rapidinho. Eu acho que a Anitta deu uma entrevista falando novamente nela no podcast. Ela falou, se eu quero pegar um francês, eu aprendo a língua dele. Se eu quero pegar não sei o quê. Ela é muito assim, a Anitta. Se bem, eu acho ela muito massa. Ela é massa porque ela também tá quebrando muitos tabus. E ela é ela. Isso aí, cara, eu acho lindo o que ela faz, o que ela é. Tipo, eu não sou muito fã das músicas dela. Às vezes eu gosto até dela mais como pessoa do que as músicas dela. E a Jair é o contrário. Tem gente que gosta das músicas do que como pessoa. Não, eu também gosto muito mais dela como pessoa. Eu sou a Anitta. É. Anitta. 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 Pois, gente, foi um prazer, um beijo. Espero que vocês tenham se divertido aqui com a gente, né? E é isso. Foi super divertido. Quero agradecer aqui o Labirinto Gourmet, que trouxe aqui. Aqui eu comi tudo. Essa tábua de frios maravilhosos. Um vinho maravilhoso. Obrigada. Labirinto Gourmet. Arrasou. A Gotec, soluções e tecnologias, que mandou um mimo aqui pra Gisele. Ai, pera, já ia comer a moçada. Mandou um mimo pra você. Obrigada. Viu? Hum, é um iPhone novo, é, Xerri? Eu não sei, né? Mandaram um mimo aqui, eu digo… Mas pode ser um iPhone depois. Soluções e tecnologia. Eu agradeço muito pelo presente, por ter pensado em mim. Agradeço muito pelo presente, viu? É Gotec, soluções e tecnologia. Muito obrigada. Eu vou abrir aqui, vou levar pro Rio. Acho que vai servir, né? Vai sim. Olha que legal. Faz um vídeo. É, né? É pra escutar. É um fone. É um fone. É um fone de Bluetooth, é um fone de Bluetooth. Pra viajar. Tu falou que eu ia viajar. Falei. Aí ele pensou nisso, viu? Arrasou. Gotec. Obrigada, amei. Gotec. É, Gotec, né? Gotec. Cadê? Tá aqui, Xerri. O cartão. Aqui, ó. A Gotec, soluções e tecnologia, que mandou um mimo aqui pra Gisele. Obrigada, Xerri. Maravilhosa. Eu falei que ela ia viajar. Eles pensaram aqui, ó. Um fonezinho Bluetooth pra tu ir escutando aí. Escutando podcast, tudo. Maravilhoso. Perfeito, amiga. Obrigada, obrigada. Amei. Deixa eu ver. Acho que não esqueci de mais ninguém. De nossos patrocínios. Eu quero agradecer a Teresina FM, né? Por a oportunidade de abraçar esse projeto lindo, que é o Conta Tudo. A Lília, maravilhosa, que tá aqui comigo na bancada. Gisele, muito maravilhosa. Foi top. Cheia de energia positiva. Obrigada. E que vai ser pé direito que esse projeto vai dar certo. Vai. A gente tava muito nervosa, né? Mas eu acho que a entrevistada ajudou bastante. Acho que foi bem natural. Deixou a gente bem à vontade. Deixou a gente bem à vontade. Foi amiga. Foi. A amiga tá pra essas coisas, pra dar força. Todo mundo tem sua primeira vez, né? O primeiro... É uma responsabilidade muito grande vocês lançar aqui. Sim. Ainda mais com atriz internacional. Meu amor. Maravilhosa. Maravilhosa. Então assim, vocês arrasaram. É normal, amiga. O primeiro dia é sempre aquele fio na barriga. Não tem jeito. É, deu friozinho, tu viu? Sai, deu frio na barriga. Se não tiver... É bom, né? Se tu não tiver isso aí, amiga. Então não existe assim a harmonia e a arte. Tem que ter o fio na barriga. Tem que ter sempre o fio na barriga. Foi bem bacana. Arrasou. Tchau. Vamos agradecer o nosso câmera ali atrás. Ah, sim. Quero agradecer o Irã. Irã. Que vai editar aqui nosso programa. Que vai sofrer pra caramba aí de Tana. A Tamiris também, gente. A Tamiris maravilhosa. A Tamiris. A Tamiris. Danadinha, né, Tamiris? Danadinhas. E Samarone também, que ajudou a gente aqui. Samarão? Samarone. Samarone. A parte técnica aqui, ajudando a gente a gravar aqui direitinho. E o mais legal, amiga, que eu gostei dele, é que a paciência que ele tem de... Sim, tu viu? Gente, não tem essa paciência de Giló, não. Tu viu? Ele é lindo. Uma paciência assim. Eu acho que ele faz yoga. Eu acho. É, porque realmente... E é porque o bicho tava na ressaca também, que eu não tava. Ah, então foi isso. Foi isso. Eu tava fazendo yoga de bebidas. Era só assim. Eu quero agradecer também a Nicole, né? Que é a diretora aqui da... Nicole Aguiar. A Nicole Aguiar. Que é a diretora da Teresina FM. Pela oportunidade maravilhosa de abraçar esse projeto. E a toda a direção aqui da rádio Teresina FM. E até o nosso próximo episódio. Pera, bicha. Eu esqueci. Pra quem quer comprar o livro Bonjour. Ah, sim. Fale. Deixa eu só falar aqui. É original. É original do... É, do livro Bonjour. Pera aí. Então, pessoal. O livro Bonjour. Como fazer uma carreira de sucesso fora do Brasil. Eu dou todas as diquinhas pra vocês, né? De como ter uma carreira bacana. De como chegar e se adaptar com os franceses. De como eu cheguei a falar a língua. E tenho essa carreira tão legal. Que não foi fácil. Mas vocês vão entender no livro. E vocês podem comprar o livro na original. Que tem um site na biografia do meu Instagram. E a original, ela entrega pra todo o Brasil. É o site original.com.br. É aqui do Piauí. Tem a original também no Shopping Rio Porti. Mas ela entrega pra todo o Brasil. E vocês podem encontrar o link no meu Instagram. Vamos lá. Um beijo. Vamos fazer uma carreira de sucesso. Muito bom. Agora eu vou assinar pra você. Tchau. E até o nosso próximo episódio. Tchau, gente. Conta tudo. Tchau. Tchau.